O que é o que fazer? Marx e Engels, que foi publicado em 1848, o livro vermelho de citações do Mao Zedong, que foi publicado durante a grande revolução cultural proletária na China, e a publicação foi feita por decisão e estímulo do Lin Piao, e o já citado Que Fazer, que foi escrito por Lenin. Aliás, neste ano de 2024, nós estamos marcando os 100 anos de falecimento de Lenin, de Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido pelo apelido Lenin, que foi o principal dirigente da Revolução Russa de 1917. Vou falar um pouco do autor e do contexto antes de falar do livro Que Fazer. O Lenin nasceu em 1870 no Império Russo. O irmão mais velho dele foi enforcado por envolvimento num atentado contra o Kizar Russo. Esse é um dos motivos que explica o fato de Lenin ter aderido ao marxismo, em contraposição ao populismo defendido por seu irmão. O populismo, na Rússia de 1870, era um nome dado por uma corrente política e teórica muito ativa, uma corrente socialista e revolucionária, mas que não era marxista. O populismo defendia um socialismo de base camponesa. E na época em que o irmão de Lenin foi executado, uma parte importante dos populistas defendia o que eles chamavam de terror revolucionário. Mais precisamente, eles defendiam o atentado contra figuras destacadas do absolutismo russo, a começar pelo imperador. Bom, Lenin recusou o método do terrorismo individual e aderiu ao método da luta de classes, que era exatamente a posição defendida pelo marxismo. Lenin foi um autor muito prolífico. Suas obras completas possuem 50 volumes. Esse é um exemplar das obras completas, do tomo 5 das obras completas, publicado pelo editorial Cartago. Ao longo da sua vida, Lenin escreveu sobre os mais diversos assuntos, desde a filosofia, presente na obra Materialismo e Empirocriticismo, até a economia, presente na obra Desenvolvimento Capitalista na Rússia. Mas Lenin é conhecido pela ênfase que deu à necessidade da classe trabalhadora se organizar e se organizar num partido político. Na Rússia, na época em que Lenin militou na sua juventude e na sua maturidade, sindicatos e partidos eram proibidos. A literatura crítica era censurada. As eleições, quando ocorriam, ocorriam de forma completamente diferente daquela que nós conhecemos hoje. O próprio Lenin passou grande parte da sua vida exilado fora da Rússia. Ele vai à Rússia em alguns momentos, nos momentos da Revolução de 1905, depois da Revolução de 1917, e permanece. Mas durante boa parte da atividade política de Lenin, ele morou fora da Rússia. Ele teve que morar fora da Rússia. Nesse contexto, construir um partido de trabalhadores era uma proeza. E Lenin vai se engajar nesse esforço. E para isso ele propõe uma, digamos assim, tecnologia. Produzir fora da Rússia, fora do alcance da censura e fora do alcance da polícia política do Kizar, a famosa Ocrana, um jornal chamado Iskra. Iskra, em português, centelha, faísca. O plano de Lenin previa fazer com que esse jornal entrasse clandestinamente na Rússia. E o jornal seria o organizador coletivo do partido. Ou seja, a chegada do jornal iria criando uma rede. E a partir dessa rede, se convocaria um congresso do partido. E assim foi feito. Naturalmente, Lenin e o grupo ao redor do jornal Iskra não eram os únicos. Eles não estavam sozinhos. Havia outros grupos que também reivindicavam o marxismo, reivindicavam a social democracia. É o caso do Bund, uma organização de social-democrata judeus. E é o caso também dos chamados economicistas. Nome dado, pelo próprio Lenin, aliás, aos que davam centralidade à luta econômica no lugar da luta política. O congresso do partido foi convocado para o ano de 1903. Tratava-se do segundo congresso. O primeiro fora realizado anos antes, mas fora desbaratado pela polícia. E o partido, como eu já disse indiretamente, chamava-se Partido Operário Social Democrata de toda a Rússia. O processo de convocação deste segundo congresso do POSDR foi marcado por uma intensa luta de ideias entre os diferentes grupos que reivindicavam o marxismo e a social-democracia. O Lenin participa ativamente dessa luta de ideias. E que fazer foi escrito exatamente nesse contexto. Ou seja, faz parte desse debate preparatório ao segundo congresso do POSDR. O livro Que Fazer tem um subtítulo. Problemas Candentes de Nosso Movimento. E ele possui cinco grandes partes. Assim intituladas. Dogmatismo e liberdade de crítica. A espontaneidade das massas e a consciência da social-democracia. Política trade unionista e política social-democrata. Os métodos artesanais de trabalho dos economicistas e a organização dos revolucionários. E plano de um periódico político destinado a toda a Rússia. Há também um prólogo, uma conclusão e dois anexos. O Que Fazer, o livro, terminou de ser impresso no início de março de 1902. E a impressão foi feita na cidade de Stuttgart, na Alemanha. O livro termina de maneira que eu considero genial do ponto de vista literário. Na conclusão do livro, Lênin afirma que a história da social-democracia russa se divide em três períodos. O primeiro período, de 1884 a 1894, é o período em que a social-democracia existia como corrente teórica, sem que houvesse um movimento operário prático correspondente. O segundo período, segundo Lênin, vai de 1894 a 1898, quando, por impulso da mobilização política e social crescente, a social-democracia começa a existir como partido político. É a época de realização do tal primeiro congresso. O terceiro período começa em 1898, quando o congresso inicial é desbaratado e, segundo Lênin, o movimento social-democrata entra num período de dispersão, desagregação e vacilação. Lênin diz, na conclusão do que fazer, não saber quando terminará este terceiro período e quando começará o quarto período. Mas ele, Lênin, acredita que o quarto período será de revigoramento do marxismo militante. Será um período em que a social-democracia russa vai sair da crise mais forte e mais vigorosa. Será um momento em que a retaguarda de oportunistas será substituída por um verdadeiro destacamento de vanguarda da classe mais revolucionária. E, Lênin conclui assim, a guisa de estímulo para que esta substituição ocorra, e resumindo o que acabamos de expor, podemos dar uma resposta direta para a pergunta que fazer? Que fazer? Acabar com o terceiro período. E assim termina o livro. É muito curioso porque é evidente a técnica do virar um próximo capítulo, virar uma próxima cena, que até hoje é uma das coisas que nos levam a ficar em estado de ansiedade quando a gente assiste temporadas, séries, etc. Bom, evidentemente não cabe falar aqui longamente sobre o que aconteceu depois da publicação do livro. Mas o fato é que, quando acontece a Revolução Russa de 1917, o Partido Operário Social Democrata Russo, mais especialmente a fração liderada por Lênin, chamada de Fração Bolchevique, joga um papel fundamental na vitória da Revolução. E com isso, o livro O Que Fazer, que era considerado uma espécie de pedra fundamental dessa fração bolchevique, deste Partido Operário Social Democrata Russo Bolchevique, esse livro O Que Fazer, que é o último texto deste volume 5 das obras completas de Lênin, esse livro O Que Fazer passa a ser considerado como uma espécie de guia sobre como construir vanguardas revolucionárias em outros países do mundo, em outras épocas históricas. Eu, pessoalmente, duvido muito que o próprio Lênin concordasse com essa atitude, pois ele sempre dizia que a essência do marxismo é a análise concreta da situação concreta. E que fazer tarefas candentes do nosso movimento é exatamente o que diz o título e o que diz a conclusão. É uma intervenção política num debate travado num determinado momento, não uma receita universal, válida para todos os países e para todas as épocas. Mas, apesar disso e por isso mesmo, o livro foi muito lido e deve continuar a ser lido. Ele teve um imenso impacto no movimento socialista internacional e influenciou muito militantes comunistas e revolucionários em outras épocas, em outros países. Foi traduzido para inúmeras línguas e é um livro, portanto, muito importante para quem se interessa pela história da classe trabalhadora, porque a história da classe trabalhadora, não só na Rússia, mas muito afora, foi impactada pelo que está nessas páginas, pelos que leram e aprenderam com elas, independente de como cada um interpretou. Agora, atenção, se você for ler o livro Que Fazer, neste ano santo de 2024, obviamente leve em consideração o que ocorria no movimento socialista russo e internacional da época, para compreender melhor do que Lenin está falando, contra quem ele está falando, a favor do que ele está falando. E para compreender, digamos assim, a alma, entre aspas, de Lenin e dos que construíram aquele movimento da classe trabalhadora russa, no início do século XX, nós sugerimos ler Que Fazer, mas não O Que Fazer de Lenin apenas. Nós sugerimos também ler O Que Fazer de Chernyshevsky. Ah, esse livro aqui, Que Fazer, escrito pelo Chernyshevsky, foi redigido entre dezembro de 1862 até abril de 1863. Portanto, quando o livro de Lenin estava saindo da gráfica, estava se comemorando um aniversário cheio da publicação dessa obra. E este romance, segundo o relato do próprio Lenin e de Krupskaya, inspirou o título do livro de Lenin. Por quê? Não vou dar spoiler. Leiam, porque é muito importante. A obra do Chernyshevsky tem imensa importância para entender a alma de uma parte dos revolucionários russos, em particular do Lenin, autor do Outro Que Fazer. A obra do Lenin, autor 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 do Lenin, Obrigado.